Eu estou falando aqui o óbvio, mas é o óbvio mesmo para lembrar você. E aqui, em penúltimo lugar, eu quero fazer algumas considerações sobre a tempestade da vida. Essas tempestades que eu e você passamos não são iguais, podem até ser parecidas, mas nós passamos por tempestades. Então, escute aqui algumas considerações. Tempestades fazem com que a sua fé e a sua maturidade espiritual sejam aprimoradas. Tempestades fazem com que a sua fé e a sua maturidade espiritual sejam aprimoradas. Vamos lá. Nessa primeira tempestade, eles acordam Jesus com medo de morrer. Não se te dá que pereçamos? Jesus vai dizer uma palavra para eles. Vocês não têm fé? E eles vão dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Isso aqui é a primeira tempestade. Mateus capítulo 14 tem a segunda tempestade. São os mesmos que participam da primeira, são os mesmos que estão participando da segunda. Vem a tempestade. Forte. Poderosa. Estão exaustos. E aí Jesus vem por cima do mar e Pedrão vai dizer uma coisa. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Depois, quando o Pedro começa a afundar, o que é que Jesus diz? Homem de pequena fé. Na primeira tempestade, vocês não têm fé. Agora já tem uma pequena fé. Na primeira tempestade, quem é este? Na segunda, Senhor. E quando eles entram no barco, quando Jesus entra com o Pedro no barco, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E eles o adoram. Na primeira tempestade, não tem adoração. Na primeira tempestade, não tem reconhecimento de Jesus como Senhor. Como Filho de Deus. Na primeira tempestade, não tem fé nenhuma. Mas depois que eles passam por ela, quando chega na segunda, a fé aumenta. Já tem alguma fé. O conhecimento e o discernimento do mundo espiritual, eles já têm. Olha que coisa interessante. Como é que a tempestade aprimora a nossa fé e nos amadurece. Não é possível, meu irmão, você sair de uma tempestade e ser o mesmo. Não é possível. Você está enfrentando a terceira ou quarta tempestade da tua vida e é a mesma coisa. Fica apavorado do mesmo jeito. E quem é esse que fez isso? Ainda não conhece, não? Só clama por Jesus para não morrer? Ou porque você crê que Ele tem poder para realizar qualquer coisa? A tempestade também me ensina uma coisa. Faz a gente reconhecer quem somos nós. Não se te dá que pereçamos? Nós não temos como controlar essa tempestade. Essa tempestade não dá. A tempestade faz você reconhecer seus limites. A tempestade faz você reconhecer sua dependência. E de vez em quando, o camarada começa a ter um dinheirinho. Aí tem a segurança da casa própria. Tem um bom emprego. Está sobrando alguma grana. E aí ele começa a ficar autoconfiante. E se ele sobressair na família, ele fica mais autoconfiante ainda. Se ele sobressair na igreja, muito mais. Se a coisa começa a crescer muito, vai ficando mais ainda. Aí de vez em quando é assim. Segura aí um ventezinho aí para você. Vai soprar um vento aí. Levantar uma onda. Cadê o dinheiro? Cadê a posição? Cadê a casa? Cadê os bens? A tempestade faz a gente saber quem somos.